Não, não chore não, mano. Tá. Ah, não. Pode. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. A gente me pergunta como eu me apaixonei Um canto pelo seu segredo que eu nem desci três Eu sou o entorno que eu deixo comigo a lirar Me faz um fim, pois é que eu não consigo explicar Não, não, não. Não, não, não. Já é tão natural Me não faça não A vez me amado, meu tiúme de você Minha matura é o que mesmo eu quero defender E ainda não sabe o quanto eu amo em você Enquanto eu tenho medo de um dia te prender Não faz mal Eu não sei o que é você Vai, baby Eu não consigo imaginar minha vida sem você Meu coração espalha o mundo para que eu venho Eu não sei Não, não, eu sei Foi o anel de prata e ainda tá no meu colar Os pones livres e as horas pra eu trocar E eu não sei Para O que é você Obrigado 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 Da vez que eu te vejo chorar Meu dia fica sem graça Se você não está E eu só sei Eu não vou A minha vida sem você Meu coração me espalha O mundo parece que eu te vejo E eu só sei Amar você Se eu ando De prata ainda está no meu colar Todos os dias e as horas Pra você voltar E eu Não sei parar De te amar Não sei o que é lindo Não sei o que é lindo Pode não ir Se eu não vou mais copiar Não, mas vai Vai começar a fazer